Aí eu quero fazer o horário, minha! What? O que é pronto? Não tem não, minha! Vai não, minha! Vai! Onde já não... É não, é mano! É mano! É mano! Tá onde? Chaves! Só na mano, bai! Só no mundo! Ó, tem que abrir muito! Vem boi! Vem boi! Cuida viu, Exu! Cuida! Não é nada! Vem na minha! Aliás, vai ter um pouco de chave! Tchau! Tchau! Bora! Dá! Dá sujado! Obrigada! Tchau! 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 Não dá para escapar, não é? Não dá para escapar, não é? Nem pode escapar e não pode escapar Não vai ser que não Ainda bem Ai, pra escapar Ata Aqui! Cabinho por terão! Não, 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 não! Caminhão por terão! Não, não, não! Ele vai. Eu vou pegar as mães aqui. Agora já as mães do meu irmão! Ae, burro! Corinho, corinho! Será que as mães? O que o que vai lá? Oi! Eu sou o caminheiro. Pedido pra mim pegar aqui. Dá licença aí pra me manovar! Já já as mães né! Obrigado, cara! Quero dizer, A casa já foi entregue do bote de carro. Aqui é as mães, ó, as mães, ó, ó. Vamos entrar lá. Mãe! Vamos entrar aqui, mano. Vamos entrar aqui, mano. Vamos entrar aqui, mano. Tô falando quebra de ar. Ah, meu! Aô, coringa! Eu sei que puxa. Vamos ver se ele quer as mães. Ele quer as mães é coisa, né, para ele vir aqui e falar, mano. Oh, oh! Nossa! Cadê o Jack? O Jack? O Jack é da hora! O Jack é da hora! Oh, Jack! Tá feio! Onde eu não gosto desse dia? Vou pegar na rede aqui! Ah, oh! Ele que é de segredo, oh! Ele já mudou com ele nesse carro! Ah! Ele já mudou! Hum, vai! Hum, vai! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! É de meculatura! Ó, que isso é ó! Ó, que isso é ó! É de meculatura! É de meculatura! Ou corre com nós ou corre de nós! É de meculatura! É de meculatura! Ah, ah, ah! Gostou ela! Ah, cara! É de meculatura! Ah, é de meculatura! Tudo é louco, tudo é louco! Cadu aí! Tchau, tchau. . 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 É isso amigo, vamos ver Vamos vamos, vamos matar de emprego Vamos vamos, vamos